A CIDADE NO BRASIL 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 WHAT'S THE BIGGEST LOW YOU'VE EVER TELLED? YOU'RE NOT TELLING YOU'RECしい unmute HAVE YOU EVER STOLEN ANYTHING? M-M 그걸 ARE TH sense HAVE YOU EVER HAD TO SLEP ONE? YES HAVE YOU EVER HAD TO mass merci YEAH Sim, você quer me mostrar como eu fiz isso? Não, eu vou te mostrar em turno. Oh, Deus, é só que cada jovem que eu já tinha, eu tinha que bich slap. Muito. O que é o seu favorito de Mariah Carey? Oh, o lado que eu posso ver, porque geralmente a parte dele é covered com hair. É verdade, é uma boa ideia. Ok, Whitney Houston e Mariah Carey estão fazendo uma duet. Você está mentindo. Eu estou mentindo. Então, quem acha que você fica top billing? Eu acho que Whitney, porque ela tem mais longe, a superioridade tipo de coisa. Superioridade, ok, bom. E ela é mais alta. É verdade, ok, aqui são os dois. Matt Damon ou Ben Affleck? Matt Damon. Ok, Barbra Streisand ou Céline Dion? Céline Dion. Ok, New Courtney ou Old Courtney? New Courtney. Ok, Leigh-Anne Rimes ou Busta Rimes? Oh, Leigh-Anne Rimes. Ok. Ok. 70s ou 80s? 80s. Ok. Jennifer Love You or Neve Campbell? I don't know the first one. Jennifer Love You or America's Sweetheart? I don't watch TV. Oh. Sorry. And what was the last CD you ever bought? The last CD? That's probably a long time ago, right? No, no, no. I just bought one. You go into Tower and actually... No, I got Lauryn Hill's new CD. Oh, which is great. Yeah. Ok. So, I thought maybe you didn't. I buy music. Ok, alright. Ok, alright. Who's your favorite member of the Wu-Tang Clan? Do you have a favorite? Um, what's his name? Um... Well, everybody loves him. No, not what's his name. Come on. Um, Dirty Little Bastard? Old Dirty Bastard. Old Dirty Bastard. Changed his name to Big Baby Jesus. You're lying. He did, no. It's true. Ok. It's true. It's true. It's true.